Bom, boa noite. Quero agradecer aos meus colegas que aprovaram o requerimento que a gente apresentou sobre a iluminação e vigilância ali na Praça João de Lima, que no final de janeiro uma jovem foi estuprada numa terça-feira por volta das oito e meia quando saía da academia. Essa região tem um fluxo de pessoas muito grande, né? É a universidade, é o mercado, é a academia. Não só essa região que é na área central, mas várias outras espalhadas pela cidade. Quero agradecer novamente que vocês aprovaram o requerimento, mas também trazer que a gente entregou um ofício pessoalmente para o Bachiraba solicitando a iluminação. Eles melhoraram um pouco ali, se vocês passarem está bem mais claro, só que deram prazo até 30 dias de instalarem mais dois postos, aqueles republicanos, baixinhos, que tem aqui no centro da cidade, né? Para ficar um pouco melhor. Mas só isso não basta, né? E eu sei que essa casa aqui também tem o comprometimento de combater a violência contra as mulheres aqui no município. Espero contar com vocês nas próximas ações e projetos que a gente apresentar. Obrigada. Legenda Adriana Zanotto